E aí gente, vamos agora na fabricante aí de calcinha aí ó, infantil, juvenil e adulta, e bom aí os preços ó, ela vem fabrica aí ó, malha boa viu, cada um ó, show de bola, show de bola aí ó, olha a qualidade, cada um ó, muito boa mesmo essas calcinhas dela, os detalhes aqui ó, cada um ó, olha os detalhes aí ó, que ela tá separando aqui pra o treino dela, os detalhes, vocês aí que tão seguindo o canal ó, querem comprar calcinha, o menor preço aqui ó, a cidade de Santa Cruz, e aqui não tem rada não, vocês vindo aqui, esse aqui é o setor laranja, não é isso? Sim. Setor verdor, vamos deixar ela famosa, dar uma olhadinha aqui ó, vamos deixar ela aqui famosa. Setor verde, boa hélice, tudo bem. Isso, agora o que o povo sempre pergunta, o valor dessas suas calcinhas? 4 por 10 e 3 por 10. 4 por 10 é a casa dessa daqui, me diga só. Aí, 4 por 10. Essa aqui só 4 por 10. G, 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 3 por 10. Porque o treino é maior, né? Essa daqui dá pra quantos anos? 12, 12, 13 anos. 7, é essa. Essa é a brisa também, essa é a... É a M, estampada e linda. Olha aí, Ana aí ó, pra Júlia aí, que tá já a mocinha. Cada uma mais linda do que a outra aqui ó. E aqui é a adulta. E ela é composta, viu? Não é fio não, viu? Mas eu digo aqui a vocês ó. Cada uma mais linda do que a outra, viu? Você só manda só discussão ou você manda também correio? Não, só discussão. Ó gente, vamos lá deixar aqui ó, o telefone. Gente, o telefone dela aqui tá assim, mas vamos dar um zoom aqui ó. Olha aí o telefone dela. Porque o cara, quem fez aqui ó, é uma benção o WhatsApp dela. Foi bem miúdico, é de mesmo momento no meu pio como eu tenho ó. E aqui ó, o setor é esse ó. Olha, não tem errado aqui ó. Mas ó, o que eu tenho pra dizer aí ó. Vamos deixar essa mulher famosa aí ó. E só chamar, viu? Ela aí, que ela é mandamina de confiança, tá bom? Só manda discussão, viu? Não faz correio. Se quiser correio aí você fala, manda lá, manda pra cidade e eu faço o envio do correio. Tá bom? E aí gente, vocês pediram aí ó. Vamos que esse Gil vai vender. Vamos ver agora um fabricante aqui ó. E várias cuequinhas aí ó, com o Gil da Love aqui ó. E bom é os preços aqui ó. Ele tem uns preços excelentes aqui ó. Tem aquelas cueca, uma aquelas cueca box, entendeu? Essas aqui ó. E os preços aí, excelentes aqui delas aqui ó. A qualidade aqui ó. Do material. E olha, só tenho pra dizer a vocês ó. Cada um é melhor do que o outro. E agora bora começar. Aqui sai quanto pra sacado? Ela aqui sai de R$3,50 no atacado. Pode deixar esse mínimo famoso, viu? Aqui ela sai de R$3,50 no atacado. E o varejo ela sai de R$4,00. R$4,00. Perdão. A atacada aqui vocês só fazem excursão, não é isso? É, a gente só entrega nas excursões. E essas maiores? Mesmo valor também. Aqui a de algodão é o mesmo valor. Só R$3,50. Só R$3,50. Certo. A partir de 10 peças, hein? Comparação. Aquela pessoa que tem assim, que tem que ser, não sei se é você, vai ser ele, vai falar. Aquela pessoa que tem assim, eu quero comprar essas cuecas com a quantidade. Com a quantidade assim, em cima de 100, 200, seguindo meu coração, 100, 200, 500 peças. Vocês agente o preço? Não, agente o preço. Dessa daqui, o menor preço é R$3,50. Certo. R$3,50. E eu tenho dessa aqui também. Dá uma olhadazinha aqui, por favor. Cara, aqui tem a humildade maior do mundo, viu? Aqui, ó. Tem uma dessas aqui, ó. Microfibra aqui. Material muito bom aqui, ó. Certo. Costura excelente aqui. Peça muito bem feita, muito bem acabada. Aqui, ó. Essa daqui ela sai de R$5,50 no atacado. Certo. Ela tem de 10 peças, hein? Certo. É isso daí. E aqui, só essa daqui, né? Isso. Eu tenho elas estampadas também. Trabalho com elas estampadas. Agora só com... Certo. Aqui que você falou, também que é dela e sunga, não é isso? Só assim, eu botei ela no infantil. A infantil, ela fica de R$5,50 no atacado. A juvenil fica de R$5,50 no atacado. Aí tem ela adulta também. Ela fica de R$23,00. Isso, ó, gente. É uma qualidade, ó. Muito boa, viu? Marca formosa, Rio Grande. Olha. Muito boa mesmo aí, ó. Ó, gente, aí, ó. A logomarca aí, ó. Isso é o fabricante, não só o distribuidor, viu? E bom que vocês pedem, ó. O telefone. A gente não tá funcionando. Ó, o telefone de lá, ó. Esse é o de lá e o da... É o meu vendedor, agora só que tá com o meu... Aqui, por exemplo, da frontalização do bloco, tá? Ó, aí, ó. Setor verde, bloco 95. E esse outro... Setor verde, bloco 96, entendeu? Vamos deixar esse rapaz famoso aí. Tem a humildade maior do mundo aí. Continua essa humildade. Isso é pra você o limite, viu? Vai ajudar ele aí, vai vender umas contas de peças aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma